Música Fala galera, eu sou o Sam do canal Veneno na Parede, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo do canal pessoal Esse vídeo aqui, como vocês viram aí no título Tocar mais uma vez no assunto sobre mídias físicas E esse vídeo foi motivado por um vídeo, um corte De um vídeo do canal Tomar Uma Pra Falar Sobre Que é uma galera aqui de Recife que eu curto, que eu acompanho E toda quinta-feira eles fazem uma live E numa dessas lives que já faz uns dois meses Vocês vão entender porque eu levei esse tempo pra fazer esse vídeo Teve um corte com um dos participantes da live Que é o Olivier, um grande amigo aí que eu fiz aí no mundo do colecionismo Ele meio que viralizou um corte dele Que ele ficou revoltado com a qualidade de um DVD Assim como eu, ele era apreciador de CD De LP, de DVD, de Blu-ray E no meio dessa live aí surgiu Uma revolta dele com a produção de um DVD Omni do Angra Eu vou botar primeiro aí um E não aumentar o corte todo, só um pedacinho Mas se você quiser ver esse corte É só ir lá no canal Tomar Uma Eu vou deixar o link aqui Tem a live inteira E tem esse corte Mas esse corte meio que viralizou Aí vocês vão olhar Depois eu vou voltar e vou fazer alguns comentários aqui Tá ok? Então vamos ali no corte aí O solzinho aí desse polvinho da produção do Angra Que cria vergonha na cara Faz um negócio desse A imagem medíocre O som pobre Aí antes que falem alguma coisa Eu demorei três meses pra regular minha imagem na TV Eu demorei quatro meses pra regular o som Você vai comprar um negócio desse Independentemente do preço, não me importa Mas eu gosto de ter um produto de qualidade Porque o japonês tem, a gente não tem Aí já começa a discriminação O japonês tem isso aqui em Blu-ray O som, magro, horrível A imagem, triste Você pegar o tributo do Queen Que tem o Metallica Black Sabbath O Scambau de 1900 Babai Bolinha Imagem da de 10 a 10 disso aqui Isso aqui é horrível, velho Isso aqui não é um material pro fã Só se for a estética Até que vai O slipcase e tal Mas o conteúdo interno, meu amigo É uma vergonha É sério Sabe por que eu fico indignado? Porque nada pra mim cai do céu Eu tento investir no bom equipamento Audiovisual Seja no home, seja na TV Do cacete Regulo tudo Perco tempo em fórum Eu pesquisei no fórum Né, os holandeses Olha a loucura Pra conseguir imagem e tudo Pra poder É o meu divertimento Aí eu vou comprar uma merda dessa aqui Todo feliz Cara, que massa O Angra lançou o DVD Homem Deve ser o que eu vejo no YouTube O YouTube é ripado De Blu-ray Só pode Porque a imagem disso aqui Você consegue ver os frames, cara Os pixels Quando tem jogo de luz Você consegue ver o quadradinho Sabe Então pra mim, Olivier Fica minha revolta Porque é vergonhoso isso aqui A minha frustração Não se compara com a minha felicidade Quando eu peguei o Do Opeth O live do Titans at Garden Imagem do cacete Um som excepcional Em DVD Você abre o sorriso, velho Você abre o sorriso Aí isso aqui Olha essa bosta aqui Eu falei Tira essa merda Tira essa porra Guarda aqui E ficou como objeto de decoração Na estante Eu não vou assistir isso aqui Nunca mais Eu tenho vergonha na cara É sério, bicho Eu tenho vergonha na cara Então, pessoal Então, vocês viram aí Que a maior revolta dele Era contra a produção Do DVD, né? Ou seja Na concepção dele Os DVDs Barra Blu-rays Do exterior São muito mais bem produzidos E assim Na concepção dele Aquele DVD ali Foi mal produzido Foi tipo assim Um DVD empurrado, né? Cara, a repercussão Desse vídeo Foi tão grande Então, gente Eu já vou deixar claro Eu não gosto de Angra Mas não é nem O assunto da banda Aí teve gente Que apoiou ele Teve gente Que meteu o pau Né? Isso aí repercutiu tanto Que o pessoal do canal Foi atrás Do produtor Do Do É produtor Barra distribuidor Desse DVD aí Né? Que é um camarada Que foi até guitarrista Do Corsus aí Né? Eu vou Eu vou botar O que ele falou Aí depois Eu vou Fazer os comentários Sobre o que esse cara falou Tá? Vamos ver esse pedaço aí também Que é Entre aspas É a resposta dele, né? As respostas dele Pra esse Pra esse caso aí Eu sou Rafael Araújo E hoje Vamos esclarecer Essa polêmica Que foi o Omni Live O DVD do Omni Live Que repercutiu Aqui no canal Seja muito bem-vindo Se apresente aqui Pro nosso público E já diga aí O seu papel Neste Omni Live Do Angra Fundador da Voice Music Né? Desde 98 O DVD do Angra Você veio já Nessa polêmica Nessa questão Né? Do Omni Live Na realidade Eu tô fazendo Um suporte Pra Pra banda Ajudando O seu amigo deles Há décadas Já Há muitos anos E Nós entramos Pra fazer um suporte Na parte de Fonográfica E sim Na fabricação Do produto E ajudar Na distribuição Mas Direção artística Conteúdo Veio tudo da banda A gente só fez A parte mesmo Do produto Em si O que que O que que aconteceu Você sabe explicar O que que aconteceu Pra ter esses problemas De áudio Problema de vídeo Né? Pra Pra gerar tanta É Eu não sei que problemas São esses Mas é a primeira vez Que eu ouço alguém Comentar Que na realidade Eu não trato Direto com o público Eu trato Direto com os lojistas Com os distribuidores Né? Então eu não tenho Esse feedback Do público Mas nunca Pelo menos Nunca recebi Nenhum feedback Negativo Desse produto Pelo contrário Só elogios Elogios pela capa Formato que foi feito Esses fãs do Angra Que reclamaram Do David Do Angra Tinha que estar Agradecendo Ao Angra Ainda de ter Insistido em ter Lançado uma mídia Física Porque poderia muito bem Não ter lançado nada Independente Dos problemas Eventuais Que estiveram ali Pra poder fazer Acontecer Mas eles foram E fizeram Investiram Gastaram E colocaram No mercado É que hoje A galera é muito crítica Também Hoje a internet Deixou a galera Muito crítica Muito chata Muito mimimi Muito bem Vai respeitar O cara O cara não gostou Não gostou Fazer o que É a opinião dele Podia ser melhor Talvez Então era melhor Então não tem Então não compra Vende Não sabe fazer o que É isso Na realidade Essa é a minha opinião Por que No Brasil Praticamente Não se lança mais Blu-ray Só se lança DVD Mas nem DVD Morreu DVD É uma coisa Você lança Assim Assim O DVD É que nem um paciente Na UTI Entubado Hoje o YouTube Matou O YouTube Matou Literalmente Diferente A mídia física Hoje É isso A mídia física Tá aqui CD Deixa eu te mostrar Aqui CD Beleza A galera consome Coleciona DVD Não tem colecionador De DVD Tem um Claro Não tem nenhum Existe Eu mesmo ainda tenho Alguns DVDs Na minha coleção O custo De produção De fabricação Numa mídia de Blu-ray É surreal É absurdo De caro Tanto que o mercado Morreu Não existe Mais ninguém Lançando Blu-ray No Brasil E quase no mundo Lá fora Também você não vê É um produto Que já meio Nasceu quase morto Bom pessoal Então vocês viram aí Bom Vou começar aqui Primeiro que eu achei O cara Esse cidadão Aí Porra Hiper arrogante Não sabia De nada Que tava acontecendo Aí já mostra Que o nosso amigo Olivier Tá certo O cara Tá nem aí Pegou lá O produto Distribuiu Né E aí cara Eu vou falar Aquilo ali Que eu sempre falo Né Porra É muito fácil Né Esse mesmo cidadão Aí Depois aparece Depois aparece na televisão Reclamando que o Brasil Não tem O fã Não compra O negócio da banda Que no Brasil É difícil fazer as coisas O cara Que devia ser Interessado Em Produzir Divulgar É o cara É o cara que fala mal Né O disco DVD E o Blu-ray Acabou Cara Se ele pegar um Google Se ele pegar um Google Manda ele dar uma gugada lá Bota assim ó Venda de Blu-ray DVD Nos Estados Unidos E no Japão Né Ou seja Cara É o tipo de cara Que depois reclama Não Porque no Brasil Fã Não acompanha a banda É por isso Que eu fiz aquele vídeo E eu falei Cara Eu não tô nem aí Pra banda Eu tô preocupado É comigo Então eu vou comprar um CD Né Se o CD for russo E for bom Eu vou comprar um CD russo E foda-se Tô cagando pra banda Porque a banda mesmo Quando vem aqui Faz um show Que te cobra Oitocentos pau Né Faz um meet and greet Que te cobra Pra tu assinar a camisa lá E aparecer com ele em foto Ou seja Os caras tão cagando E andando pra você Né Por que eu vou ter que me preocupar com ele Eles que se preocupem com isso Aí tu vê um cara Que ganha dinheiro com isso Né Que é um cara Que devia divulgar a mídia Fala mal Né E eu não sei nem se eu botei no corte Aí ele fala Não Que DVD na minha loja Eu dou de presente O cara faz pouco caso E ainda fala mal Fala Não Vocês tinham que dar graças a Deus Que o Angra fez esse DVD Ou seja Empurra pra esses brasileiros Qualquer merda Que eles aceitam Eu não sou assim não Cara Né Então é assim ó Eu já falei em grupos Aí dos amigos Eu falei Eu não me importo de pagar O valor Que é cobrado Agora eu quero uma coisa boa Né Aí um cara desse aí Porque o cara é interessado Né E fala uma porcaria dessa Né Mas aí eu falo Aí depois quando é entrevistado Por um cara grande Um caso agachado Não Porque nós no Brasil As bandas não são E o cara foi de banda Né Aí cara Eu vou em outro assunto aí Aí o cara fala Ah Não porque O Youtube O negócio Acabou com as mídias Meu amigo Então vamos lá Vamos voltar um pouquinho no tempo Vamos botar aí uns oito anos atrás O que que tinha oito anos atrás? Tinha o tal do Torrent Não tem mais Tinha o tal de compartilhamento de música Que é o tal do Casa A Não tem mais Tinha o MP3 que ia revolucionar Praticamente acabou Aí você vê as mídias físicas Né Vamos lá É DVD Ainda tem Blu-ray Ainda tem LP Voltou com tudo CD está voltando E nunca acabou É Vou até antes Livro Por que o livro não acaba? Pode ser tudo digital agora Tem Tem os livros digitais Por que o livro não acaba? Tem Séculos aí de livro Então pessoal Esse Esse tipo de pensamento Né Ah Eu não vou por isso Porque vai acabar Porra O dono da Blockbuster Se vocês não sabem Há anos atrás Uns dez anos atrás Foi oferecido a Netflix Pra ele Por uma bagatela O cara não acreditou Entendeu? Então as vezes você perde Oportunidades Porque você não pensa Cara Entendeu? Então outra coisa Esse mesmo cara Que fala isso Não Eu não compro mais DVD Nem Blu-ray de filme Aí ele paga Olha só Eu estou falando isso Porque eu pago Ele paga R$39,90 Na Netflix Ele paga R$29,00 Na HBO Aí ele paga R$14,90 Na Amazon Aí ele paga Globoplay Mais 15 Aí ele paga Star Plus Está mais de R$130,00 Por mês Porque se você Quer ver isso Vamos no futebol Aí tu paga Premier Pra ver o campeonato brasileiro Aí tu paga O campeonato carioca Tu paga Libertadores Com certeza Foi até uma discussão Que rolou ontem No grupo Que eu participo aqui Foi até o Carlos Do Solar Hockey Row Que falou Ele cara Deca a pouco Hoje você pega o Spotify E você vai ouvir tudo Deca a pouco Uma banda que tu quer Vai estar no Spotify A outra vai estar no Deezer A outra vai estar em outro Mas vão cobrar tudo Aí tu tem a mídia física aqui Né E outro caso que eu contei Porra Tem filmes Que eles entram em catálogo Eu sou Como muito Eu gosto de ver filme repetido Porque eu acho que Cada vez que tu vê o filme Tu vê uma coisa diferente Né Porra Aí tu bota O filme aparece Passa cinco Um mês Dois meses Ele some Tu não encontra mais Em lugar nenhum Mas aí tu quer ver o filme Mas sabe o que você faz? Você vai lá e paga Por fora De todas essas Dessas redes aí Que fornece o filme Pra tentar ver o filme Então pessoal Olha só Eu assim Eu sou um grande admirador Da mídia física Né Eu não acho que todo mundo Tem que ter Agora Antes do cara Falar uma merda O cara tem que pensar Nas coisas que ele tá falando Né É Eu falei já Eu não tenho mais saco De ir a show Não tenho Porra De gastar Oitocentos Pau Fora passar de avião Pra ir pra porra De um rock em Rio Por exemplo Pra ver um show De uma banda Que tu gosta Que vai tocar uma hora Vai tocar as músicas Que as cocotas gostam Pra ele tirar selfie Né Porra Fico aqui com o meu Blu-ray Uma imagem bonita Uma cervejinha aqui Um tira gosto Entendeu? Isso é minha visão Agora O cara que aí é o show Eu não vou falar Ah esse cara aqui É o show idiota Né Muito menos se eu trabalhar Com isso né Então vocês vejam Cara É o pensamento Dessa galera aí Que que tá nessa parte De show idiota O cara só quer dinheiro Meu amigo Né Então Eu mesmo Eu sou um cara Que eu era meio crítico Assim com as coisas Que eram produzidas Aqui no Brasil Não Aqui ó Comprei aqui ó Nacional Do Savatage Esse aqui Eu podia ter comprado Do exterior Comprei aqui Esse do Hit Também Comprei aqui Mas eu comprei aqui Pra ajudar alguém Não Falei aqui Porque tava mais barato E ia chegar mais rápido Né Porque os caras Tão cagando E andando pra você Né Tem outro aí Que tem uma loja aí Que trata os outros aí Como animal O cara trata todo mundo mal Vende caro E nem chuta o saco do cara Entendeu? Então meus amigos Eu acho assim Vou repetir o que eu falei Na outro Outro vídeo Lá sobre mídias Fiz Cara Cada um tem o direito De ter De não ter Agora o cara Não pode empurrar A opinião dele Como Verdade Absoluta Né Então esse caso aí Do DVD Concordo Plenamente Com Com meu amigo Aí Olivier Né Porra Eu compro A maioria dos meus Blu-rays Aqui Eu vou dizer Os meus Blu-rays Eu acho que 98% São importados Tudo filmagem de primeira Aí o cara ainda disse Não porque ninguém Mais lança Blu-ray E o Edu falaste Que fez o que? E olha que eu nem gosto do cara Não gosto da música do cara Porra O cara fez Como disse até o Olivier Nessa live Porra O cara fez um box Padrão Com camiseta Com ríste Com não sei o que Porra E em 3 horas esgotou O cara já vai fazer outra tirada Porque é um cara Que é preocupado Com o material Que ele vai vender Para o fã dele Às vezes o cara Não era nem fã dele Do tipo de música Mas vai conseguir Falar Porra O cara teve Porra Eu tenho aqui uns boxes Do Nightwish Do Euro Maravilhoso Com Blu-ray Ah Ninguém mais lança Blu-ray Acabei de mostrar Num vídeo aqui 40 anos Do The Kuro O cara lançou Um box maravilhoso Com 2 Blu-rays 6 CD Eu comprei 600 pau Então meu amigo Às vezes É melhor você vender Pouco Mas vender Bem Para quem você gosta Né Aí o cara vem Pela opinião Dei não Porque o O Blu-ray E o DVD Acabaram Pela merda Então pessoal Era esse vídeo Reflitam Porque daqui a pouco Vai acontecer Sabe o que? Vai sumir Alguns títulos Que vocês querem Aí você vai ficar pagando TV Por mês Para ver um show Que você pode ter de graça A hora que você quiser E no momento que você quiser Bom pessoal Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau